Nenhum dincha pode turnar no, o que vai que? O que é isso aí? Já, apesar de dar um te jovem, e de ser ai, mais eu estou a garradinha agora. Vê a rima dincha do nó, o que é a chapa dentro do negócio? O que é que quer dizer? Olha! Olha! Não tenho medo! Eu estou aqui! Nós temos que ir para cá! Vamos lá para cá! É isso aí! Você não tem que ir para cá! o saco é grát… o saco é grátis e o saco é grátis minhas geras minhas geras minhas geras minhas geras percuta vira 등os Amém. eu vou ficar com sua lingua Agora... Eu vou ficar com sua mão Do que você fixe... Deixe hermos um sozinho Deixe-me tirar Deixe-me tirar Lá não se vai conseguir Você vai ajudar Próximo dia. O que é isso? É isso aí. classe.